Carinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim! A tia Camila está aqui para mais uma aula de matemática. E nós vamos entrar em um módulo novo. Mas antes, a tia Camila vai fazer a correção, tá bom? Das lições de segunda-feira, certo? Então, abram lá na página 41. Nós vamos corrigir a atividade 3 e 4. Combinado? Então, vamos lá. Considere o poliedro representado ao lado. Esse poliedro é um prisma ou uma pirâmide? Justifique sua resposta. E aí, será que vocês acertaram? Ele é um prisma, pois ele possui duas bases e as faces laterais são retangulares, certo? Espero que vocês tenham acertado. E o número 4. Considere os poliedros apresentados. Complete o quadro com os números visíveis e reais dos poliedros. Então, aqui tinha uma tabelinha, né? Vocês tinham que colocar os números de faces, visíveis e reais. Os números de arestas, visíveis e reais. E os números de vértices, visíveis e reais. Certo? Então, vamos começar com o primeiro lá, olha. Os visíveis são 3 faces, certo? E os reais, 5. E os números de arestas, visíveis 7, reais 8. E os números de vértices, visíveis 5 e reais 5. Correto? Acertaram? E o de baixo, vamos lá. Esse poliedro de baixo, vamos lá. Os visíveis são 4, o número de faces. E os reais, 8. Os números de arestas, visíveis 13, reais 18. Números de vértices, visíveis 10, reais 12. Certo? Espero que vocês tenham acertado. Agora, vamos para o módulo novo. Lá na página 42, os poliedros, módulo 13. Certo? Então, vamos ler junto com a tia? Observe o formato dessa construção. Você já viu um edifício como esse? Essa é a Biblioteca Nacional da Bielorrússia, localizada em Milsk, na Europa. Além do visual imponente, essa biblioteca abriga 9 milhões de itens. A parte mais alta se parece com um poliedro. E no seu entorno, há outras construções que possuem formas geométricas. Planejar construções como essa, requer conhecer poliedros e suas propriedades geométricas. Esse edifício é conhecido também como diamante do conhecimento. Você concorda com essa denominação? Então, observem esse edifício. Pode ver que em cima dele tem um mapa mostrando onde fica a Bielorrússia. Olha lá onde fica a Biblioteca Nacional da Bielorrússia. Observe que nós vamos trabalhar bastante sobre essa biblioteca. Combinado? Então, vamos agora na página 43. Vamos lá? Arquitetura e figuras espaciais. Neste módulo, vamos retomar e ampliar o estudo de poliedros, iniciado no segundo ano e no módulo anterior. A imagem de abertura mostra um dos prédios que compõem a Biblioteca Nacional da Bielorrússia. Moderna construção que se parece com um bloco geométrico. Pela sua descrição, assemelha-se a um poliedro, porque todas as suas paredes externas têm formato de polígonos. Não é mesmo, turminha? Vocês lembram dos polígonos? A gente vai falar um pouquinho também. Bem, arquitetos utilizam seus conhecimentos geométricos e sua criatividade para construir prédios como esse. A maioria dos prédios nas cidades brasileiras tem formato de poliedro, mas há outras construções que não são poliédricas. Você viu a Catedral de Maringá em forma de cone no módulo anterior? No segundo ano, você conheceu a arte e arquitetura do povo Nedebele, da África do Sul e do Zimbabue. Agora, veja uma casa de parede circular construída por esse povo. Olha lá, turminha. Aqui nós temos do lado uma imagem. Está vendo que a parede é circular, não é mesmo? Então, aqui é uma casa circular, característica do povo Nedebele, certo? E agora a gente vai relembrar o que nós já estudamos. Olha lá. Você já estudou. Todo poliedro é um sólido geométrico. Esses elementos são faces, arestas e vértices. Lembra, turminha, que os poliedros não rolam? São sólidos geométricos que não rolam. Lembra quando a gente separou eles? Todas as faces de um poliedro são polígonos. Arestas de um poliedro são linhas retas que separam suas faces. Vértices são os pontos de encontro de três ou mais arestas. Polígonos são figuras planas, limitadas das linhas retas. Lados do polígono. E são classificados de acordo com seu número de lados. Por exemplo, o triângulo é um polígono de três lados. Certo, turminha? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os polígonos. E aqui nós temos uma imagem, né? Mostrando as faces, as arestas, as vértices, certo? Então, vamos agora para a próxima página. Aqui nós vamos explorar a imagem de abertura. Lembra que a tia Camila falou que nós íamos falar um pouquinho da biblioteca? Então, vamos lá. Página 44. Volte à página 42. Observem aí a página 42. E faça o que se pede. Destaque na parte superior da foto da biblioteca, com lápis de cor e régua, os lados de polígonos que você identificou. Então, a tia Camila já identificou aqui alguns lados dos polígonos. Aí vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Tudo bem? Observem aí e façam um traço com a régua, certo? E a cor que vocês preferirem de lápis de cor. Número 2. Escreva o nome dos polígonos que você identificou no exercício 1. Quantos lados tem esses polígonos? Então, nós já identificamos. Agora a gente já destacou, já identificou. Agora nós vamos escrever o número de lados e o nome deles, certo? E aí? Então, 1 é um triângulo, não é mesmo? Contem aí os números de lados que eles têm. Eles têm três lados, certo? O triângulo. E o quadrilátero? Quatro lados. Então, escrevam aí no número 2, turminha. Triângulo, um polígono de três lados. E o quadrilátero, um polígono de quatro lados. Certo? Que nós já identificamos. Número 3. Também na página 42. Identifique alguns vértices. Lembra o que é vértices? Use lápis de cor para destacá-los. Certo? Então, os vértices, turminha, são as pontinhas, né? Que fazem as ligações da arestas. E aí? Identifique com lápis de cor também. Faça uns círculos nas vértices. Certo? E agora o número 4. Escreva por que a biblioteca da imagem de abertura pode ser chamada de diamante do conhecimento. Vocês observando essa biblioteca, ela lembra um diamante, o formato dela? Lembra, não é mesmo? E por que é diamante do conhecimento? É uma biblioteca, né? Tem vários livros, não é mesmo? Então, lá, lendo os livros, a gente vai adquirindo conhecimento, não é mesmo? Então, por isso, é conhecida como diamante do conhecimento. Então, escrevam aí, turminha. Tem um formato poliédrico similar a de um diamante, certo? Por isso, uma biblioteca abriga muitos livros que provavelmente trazem conhecimento sobre diferentes temáticas, certo? Então, por isso que o nome é diamante do conhecimento. É conhecida, né? Como diamante do conhecimento, certo? Agora, vamos para a nossa lição de casa? Vamos lá! A nossa lição de casa é o exercício 1 da página 48. Observe essa imagem aí. Olha que linda! E aí, turminha? É uma figura projetada com cubos de neon e que representa um poliedro, certo? Então, observem essa figura e nós vamos responder as perguntinhas. Que poliedro a figura representa? E aí? B. Quantas arestas o poliedro possui? E C. Quantos vértices o poliedro possui? Então, aí vocês vão escrever e o outro dia a gente volta para a correção, certo? Então, boa atividade! Até a próxima aula! E aí? E aí?